Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso de manhã Já não sei, não sei, não sei o que faço, que faço A pessoa tem coisa aberta, sabe como é Não sei o que está, não sei o que faço Eu sou a mesma, não sei o que faço, não sei o que faço A pessoa tem coisa aberta, sabe como é A pessoa tem coisa aberta, sabe como é A gente não as tentura, elas entrar Que pega um tapete circulador O agonvento do ventilador Remada um rio abaixo do colchão Já sai, não faço, faço, faço A pessoa tem coisa aberta, sabe como é 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 A pessoa tem coisa aberta Muito obrigada, gente. 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 Obrigada. Obrigada, gente. 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 Obrigada, gente.